Banda Top 7, a mais romântica Quero que prometa, que se comprometa A ir procurar outro amor em outro planeta Pra que eu não te veja, sentada na mesa Lindo à toa, enquanto outra boca te veja Vou engolir meu coração, pra me amar por dentro E que nós dois sabemos que tanto sofrimento É perda de tempo, é perda de tempo Vou transformar decepção em novo começo O passado é um erro, o presente é só acerto Amor, eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guarde seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita, depois a gente aceita Que amores vêm, que amores vão Você vai pro céu, voltar pro chão E quando tá pra se afogar no mar da vida Vem alguém, vem alguém E se torna ilha Quero que prometa, que se comprometa A ir procurar outro amor em outro planeta Pra que eu não te veja, sentada na mesa Lindo à toa, enquanto outra boca te veja Vou engolir meu coração, pra me amar por dentro E que nós dois sabemos que tanto sofrimento É perda de tempo, é perda de tempo Vou transformar decepção em novo começo O passado é um erro, o presente é só acerto Amor, eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guarde seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita, depois a gente aceita Que amores vêm, que amores vão Você vai pro céu, voltar pro chão E quando tá pra se afogar no mar da vida Vem alguém Vem alguém E se torna ilha